Veja como é rico o nosso riso O sol é feliz e sabe rir também Água verde rindo, mares vindo Tudo é som de samba, vem sambar meu bem Para ter amor um pouquinho de rio Onde há paixão, há um riso de alguém Vou te dar calor e um carinho de ritmo Todo meu amor com a natureza vem, vem Let me take you to Rio, Rio Fly on the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a z-ball, z-ball Na, na, na Let me take you to Rio, Rio Fly on the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a z-ball Oh, 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 oh Na, na, na Há tanta beleza se perder de vista Cidade, floresta, meu cantinho, quintal Faz 40 graus para esquentar a vida Faz uma batida pra ficar legal Lá já minha nave no alto do morro Todo dia é dia de beijar o sal Sambas na batida, projetos e rimas Não tem fantasia, tudo é carnaval Let me take you to Rio, Rio Fly on the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a z-ball, z-ball Oh, 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 oh-oh Na, na, na Let me take you to Rio, Rio Fly on the ocean like an eagle, eagle Veja como é rico o nosso riso O sol é feliz e sabe rir também Água verde rindo, mares vindo Tudo é som de samba, vem sambar, meu bem Para ter amor um pouquinho de rio Onde há paixão, há um riso de alguém Vou te dar calor e um carinho de ritmo Todo meu amor com a natureza, vem, vem Let me take you to Rio, Rio Fly all the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a zee ball, zee ball Na, na, na Let me take you to Rio, Rio Fly all the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a zee ball Na, na, na Faz 40 graus para esquentar a vida Faz uma batida pra ficar legal Lá já minha nave no alto do morro Todo dia é dia de beijar o sal Samba na batida, projetos e rimas Não tem fantasia, tudo é carnaval Let me take you to Rio, Rio Fly all the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a zee ball, zee ball Na, na, na Let me take you to Rio, Rio Fly all the ocean like an eagle, eagle